Olá meus amigos investidores, aqui quem vos fala é o Jair Ribeiro, treino esportivo em futebol. Meus amigos, esse é meu quinto jogo de hoje, campeonato paulista, palmeiras e ponte preta. Jogo que vai começar a partir das 19 horas, desse dia 2 do 8 de 2020. Estarei fazendo apenas um investimento no mercado de mais gols 1.5 com proteção. A proteção é feita dentro do mercado correto, protegendo os resultados de 1 a 0, de 0 a 1. Com a possibilidade de lucro de 7.87% da nossa stake, beleza pessoal? Lembrando também que é preciso apenas um gol na partida para a gente ganhar o nosso investimento. E é preciso usar o calculador adulto para fazer a divisão do dinheiro dentro dos mercados, beleza pessoal? Um forte abraço, tchau, tchau, fiquem todos na paz. Tchau, tchau, tchau.